Nesta terça-feira tem sessão de câmara nas duas maiores cidades da região. Em Taubaté, os vereadores devem votar os projetos de executivo que regulamentam a contratação de servidores temporários e eventuais pela Prefeitura. O pedido partiu do Ministério Público que não vê amparo legal para tal prática e que por esse motivo, prefeitos poderiam até ser julgados por improbidade administrativa. A sessão está marcada para as seis da tarde. Em São José dos Campos deve ser formada e votada hoje uma comissão especial de inquérito dos kits escolares de 2014, durante a sessão prevista para ter início às cinco e meia da tarde. A SEI é de iniciativa do vereador Tillermando Dier, do PROS. A compra do kit em 2014 é alvo de investigação por parte do Ministério Público, após uma denúncia feita em fevereiro do mesmo ano pelos vereadores do PSDB. Entre as supostas irregularidades estaria a definição dos preços de referência dos produtos em valores considerados acima do mercado, além do atraso da entrega do material. Na época, o prefeito Carlinhos Almeida, do PT, chegou a admitir falhas, mas também a aplicação de multa de 714 mil reais à empresa vencedora da licitação. Em 2015, a vencedora do processo para fornecer os kits escolares, a Brinque Móvel do Paraná, informou que entregaria o material com atraso e teria substituído 20 itens dos kits por produtos genéricos. A prefeitura disse em nota que ela apresentou amostras dos 53 itens que integram os dois lotes. Os produtos foram analisados por uma comissão instaurada pela Secretaria de Educação e estavam de acordo com o exigido no edital. Ainda não há prazo para a entrega dos kits. Bom, continua o trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros para conter aquele incêndio em um galpão industrial no bairro Ponte Nova, em Lorena. As chamas tiveram início ontem à tarde. No galpão havia produtos químicos inflamáveis. Por isso, por diversas vezes, os bombeiros foram surpreendidos por uma série de explosões. Hoje pela manhã, eles ainda faziam um rescaldo para evitar novos focos de incêndio. O trabalho levou oito horas para ser concluído e contou com 25 homens de Lorena, Guaratinguetá, Tabaté e São José dos Campos. Além do galpão, um caminhão de concreto ficou totalmente destruído pelo fogo. Agora é o trabalho de rescaldo que é feito. As causas ainda serão investigadas. No galpão, funcionam várias empresas. Apenas em uma delas, as chamas foram registradas. O responsável pela estrutura não respondeu à nossa solicitação até o fechamento do jornal. E o mesmo fez a prefeitura de Lorena, que deve se pronunciar somente no fim da tarde de hoje. Alguns moradores do bairro Ponte Nova deixaram as residências com medo do incêndio. Eu cheguei a conversar com um deles por telefone. Ele diz que além do fogo de ontem, um pó tóxico é emitido com frequência pela empresa, o que causa problemas de saúde aos moradores. E outros três incêndios foram registrados na noite de ontem na região. Em um deles, uma casa de madeira no Jartim Oriente, zona sul de São José dos Campos, foi atingida. A suspeita é que o fogo tenha sido causado por um curto circuito. As chamas foram controladas depois de uma hora de trabalho. Bom, em Aparecida, um parque de diversões do bairro Ponte Alta também foi afetado. E em Ilha Bela, um carro alegórico na região da vila foi atingido, destruído pelas chamas. As causas são investigadas. No próximo bloco do Bande Cidade, vamos falar sobre a situação dos funcionários da GM. Hoje completa três dias de greve e uma audiência em Campinas vai definir o futuro dos trabalhadores. No momento, o Rio Vivo plantio de árvores no Vale tem um belo exemplo. Espere para ver agora uma e sete.